De uma oficina de máquinas em Minas Gerais, o Grupo TrackBell se transformou em um dos maiores distribuidores de máquinas pesadas, caminhões, ônibus e equipamentos florestais e de logística do Brasil. É uma rede de 30 unidades, mais de 1.100 funcionários e milhares de clientes. Agora completa 55 anos, com muitos motivos para comemorar e festejar junto aos seus clientes, colaboradores, fornecedores e amigos. Trabalhando duro e sempre pensando no crescimento do país, o Grupo TrackBell veio se expandindo e, de 2005 para cá, deu um outro grande salto, com a aquisição de 12 outros negócios. A mais recente é a Nova Sociedade com a Itaité, concessionária de máquinas agrícolas da marca John Deere, no noroeste de São Paulo. Pioneira no e-commerce de peças para equipamentos pesados no Brasil, a TrackBell recebeu este ano a maior nota mundial em satisfação do cliente da Volvo Construction Equipment, reconhecida como uma das empresas mais inovadoras do setor, investe na expansão e melhoria de sua rede, estrategicamente distribuída pelo país, representando as melhores marcas mundiais. Volvo Construction Equipment, SDLG, TigerCat, Calmar, Volvo Caminhões e ônibus do norte e nordeste do Brasil, John Deere Agrícola. Sabendo que só a eficiência viabiliza bons negócios, o Grupo TrackBell tem a expertise de melhor dealer do Brasil em seu setor. Oferece a confiança que os clientes precisam para atuarem nos setores do agronegócio, de mineração, logística, portuários, construção pesada, setor florestal, entre outros. Assim, formamos uma parceria fiel e estratégica para garantir o aumento da produtividade, da rentabilidade e da performance dos negócios de nossos clientes. E, nesta celebração de 55 anos, queremos comemorar também os 80 anos do filho, de uma família numerosa e simples, que manteve a garra e a integridade típicas dos mineiros, Luiz Gonzaga de Magalhães Pereira, um dos fundadores da TrackBell. Com esforço e visão objetiva, ele levou adiante a sabedoria de que empresa é gente, gente e gente, caixa, caixa e caixa. Sempre procurei me aproximar das pessoas que trabalham conosco. Sempre gostei do que faço, são as ideias de cada pessoa que fazem o sucesso de cada empresa. As ideias, os compromissos de cada pessoa. Assim, a solidez do passado se mantém como princípio para a segunda geração do grupo TrackBell. A gente vai ter muita oportunidade no Brasil, no médio, longo prazo, e acho que a TrackBell está muito bem posicionada nos setores de construção, mineração, setor florestal de papel e celulose, setor agrícola, então acho que a gente está muito bem posicionado e pronto para crescer. O brinco que a gente está só começando, tem muita coisa boa para acontecer pela frente. Comprometido com seus clientes, o grupo segue mantendo equipes especializadas, com profundo conhecimento do segmento de pesados e sempre aptas para apontar o melhor produto e a melhor solução para cada tipo de operação e, através de ações sociais e profissionalizantes, a TrackBell interage nas comunidades onde atua, apoiando projetos como profissionalizar, gerando falcões, assistente mecânico, Instituto Minas pela Paz e diversas santas casas pelo país. Estendendo sua responsabilidade social, apoia a cultura e o esporte, além de engajamentos em ações como a adesão à coalizão empresarial pelo fim da violência contra mulheres e meninas do Brasil. Conectado e em sintonia com a humanidade e o planeta Terra, o grupo está engajado com os objetivos sustentáveis da Agenda Global 2030 da ONU. Internamente, a empresa tem planos de geração de energia limpa e de gerenciamento de resíduos sólidos, cultivo de hortas e pomares em suas unidades. A filial de Sumaré, em São Paulo, já é autossustentável em energia solar, um exemplo que será levado para outras 29 casas do país. Somos pautados pela ética, credibilidade e atenção constante aos clientes de segmentos tão exigentes e importantes para o Brasil. Sempre seguindo princípios e valores norteados pela responsabilidade social e nas melhores práticas ambientais. Assim, sempre inovando, a TrackBell vai adiante, totalmente preparada para os próximos 55 anos. Bom, meus parabéns à TrackBell pelos seus 55 anos e espero que tenhamos outros 55 anos com muita alegria e com muita sabedoria e aproveitando as oportunidades que também teremos nos próximos anos. Então, parabéns, TrackBell. E obrigado a todos por estarem junto conosco nessa jornada. E agradecer ao São Luiz, meu pai, meu grande mestre, meu grande exemplo. Com relação ao meu filho, Gustavo, eu tenho certeza que ele fará os outros 55 anos melhor do que eu fiz até aqui. Para os outros filhos, que hoje são mais de mil no grupo, eu desejo todo sucesso. É um dia a dia cada vez melhor. E a dia cada vez melhor do que eu fiz até aqui.